Bom dia, sou Ana Paula Godinho, normalmente cá em casa sou conhecida, meu nome é Ana Paula e neste momento tenho a função de protocolo manager na direcção dos eventos. Eu tenho o grande orgulho de dizer que pertenço à família benfiquista há quase 34 anos. Estou a falar do dia 17 de julho de 1989, estou a ir para o nosso estimado querido antigo estádio da Luz e o departamento estava localizado junto à porta principal onde estava a Águia de Pedra e esse espaço é envidraçado onde eu comecei por estar envolvida nele sozinha. Portanto, começámos a construir uma equipa que trabalhavam toda a organização do jogo de futebol, nessa altura. Mas deixa-me falar do meu primeiro jogo de idade ao relevado, que aquele cérebro do jogo, a bequita marcelha, em que o vato a meter a mão, eu já existia lá. Eu, nessa fase da minha vida profissional, estava ligada à relação com a imprensa, que necessariamente, sendo um jogo internacional, eu também assegurei a imprensa estrangeira. Ou seja, eu estava na sala de imprensa do antigo estádio, quando efetivamente houve o golo. Eu não o comerei ao vivo, porque o trabalho não o permitiu, não é estar. Mas vou recordar com muito gosto a ida ao relevado. Foi a primeira vez que eu tinha descido ao relevado, porque tive que o fazer por uma questão qualquer do meu trabalho. Ou ir dar um recado a alguém, porque não havia telemóveis, não havia nada disso. Tínhamos que ir nós, no nosso espaço, também era uma rebriga mais nova, e portanto isso era fácil. Os acessos eram fáceis. Portanto, eu conseguia ceder ao relevado, e agora é partilhar com vocês a emoção. A emoção do que? Estar, eu sentir no relevado as 120 mil pessoas que estavam ali para o jogo, e aquela sensação de que o pelo, o arrepiar, de toda ali toda engalinhada. Foi um momento, para nós foram momentos muito vividos, muito sentidos. Percebíamos que quando acabasse aquele jogo, as máquinas iam entrar automaticamente por ali e partir também a nossa alma, ao fim ao cabo, não é? É dizer o quê? É dizer que não queríamos que aquilo tivesse a acontecer, mas também queríamos perceber que um dia ia nascer um outro estádio, com outras condições, por muito que gostássemos do estádio da luz e do Super Bowl, gostássemos muito daquele estádio, que tínhamos muito boas recordações, tínhamos muitas vivências, muitos sentimentos vividos, mas também era necessário, de facto, vir um novo estádio. Portanto, a emoção de entrar aqui pela primeira vez também foi qualquer coisa de o tal arrepiar, perceber, uau, que grandeza, uau, que estádio este. Era isto que nós também todos íamos saber, mas na altura doeu muito. Perceber as máquinas, aqueles movimentos, a relva, as cadeiras, as pessoas levar tudo e mais alguma coisa, era nosso, não é? Aqueles sentimentos é nosso, mas também é das pessoas, não é? De todos nós. Todos os serviços, estes mais administrativos, naturalmente, passámos para uma zona de Lisboa, que se chamava Lisboa Gás. As águias têm, por norma, adaptar-se facilmente aos ninhos, as águias nós. Sem dúvida, se íamos todos para ali, seria um título que o jornal entendeu simpático, para nos dizer que íamos ter um novo ninho, que sem dúvida era um novo ninho a fazer parte de um forno para poder gerar ideias e energias e projetos, e seria a partida, seria a partir de tudo ali. Esta área do protocolo, nesta altura das relações públicas, obviamente, estava afeta diretamente a organização de todos os jogos que ocorressem no estádio, e, portanto, isso acontece até aos dias de hoje. Logo, se não podíamos realizá-los no estádio, porque não havia estádio, brigamos por facilidade, acessos, proximidade, não só nossa, como também para os adeptos e para os sócios, mas seria e foi o estádio do Jamor, o estádio onde joga a seleção. Nós temos a oportunidade de ter sido convidados para vir ver o evoluir das obras. Nós queremos é ver tudo logo feito, não é? Até foi muito rápido, mas até lá, quando vi à visita, é ver trolls, é ver coisas, é cimento, é... Ok, aqui vai ser isto, aqui vai ser aquilo, mas sim, foi muito interessante essa visita, nesse ponto de vista de estarmos a tentar perceber o mais possível o que é que iria nascer daqui, não é? Foi mais uma loucura, daquelas muitas que nós fazemos saudáveis, loucura saudável, porque normalmente há sempre pouco tempo, o tempo é curto, para poder preparar uma obra, um evento desta envergadura, porque, acima de tudo, sabíamos que não nos queríamos esquecer de ninguém, de convidar, eu aqui reafirmo que estes convites dizem respeito à tribuna presidencial, um espaço onde a direcção, o presidente e a sua direcção, têm o grato prazer de receber as pessoas convidadas. Estamos a falar de muitos quadrantes, não só desportivo, como governamental, institucionais, e nomeadamente o clero, e por isso exigiu, de facto, um trabalho muito grande, mas digamos que era tudo a acontecer em simultâneo. Porquê? Porque os nossos meios também eram mais reduzidos. Hoje é fácil dizer, ok, há telemóveis, há WhatsApp, há as redes, há formas tão rápidas de fazer acontecer, mas tínhamos que preparar tudo, não é? Nesse sentido de que todas as pessoas iriam receber atempadamente e nesse sentido de receber o convite. Vou partilhar com vocês também que eu tenho uma amiga no CTT que me fez o grato favor de me atender à porta dela, era um quarto para as seis da manhã da véspera, porque haviam convites que ainda tinham que chegar. Portanto, ou seja, isto era tudo muito em cima, mas também era gratificante perceber que era um momento único, era um momento histórico, era um momento da vida do clube que jamais iremos deixar esquecer. E portanto, estarmos todos ali, naquela tribuna ali atrás, acender aquela luzinha que depois foi espelhada por todo, ainda hoje se replica muito nos jogos, essas luzes, é maravilhoso, é extraordinário, é compensador, é gratificante, às vezes não conseguimos ver outras palavras, às vezes queremos ter outras palavras para dizer tudo isto, mas não sabemos como, não é? Mas é sentido, é muito sentido. Obviamente que estamos a falar de uma evolução natural, um processo natural, todas as áreas evoluíram, por todas as áreas sentiram a necessidade de poder crescer com tudo o que é um conjunto de informações e transmiti-las e trabalhá-las sempre da melhor maneira. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que relativamente às relações públicas, quando efetivamente chegámos aqui a este estádio, ao maravilhoso estádio, também fomos pioneiras nas visitas ao estádio. As visitas ao estádio hoje são um grupo, também na direção de eventos, mas que cresceu e tem uma dimensão gigantesca e os meus colegas fazem um trabalho fantástico nesse nível. Vocês veem a quantidade de pessoas, de estrangeiros, de internacionais, de cruzeiros, de pessoas que chegam ao Porto de Lisboa e que já estão devidamente organizados para virem aqui visitar o estádio. Portanto, isso é um trabalho atual, mas que passei, pois, obviamente, para outros filhos. Nós, para o protocolo, trabalhamos as pessoas, não neste género de evento, de evento de concerto. Ou seja, estamos sempre presentes nos jogos da Federação Portuguesa de Futebol, quando joga aqui a nossa seleção nacional. Damos apoio à equipa que vem do protocolo da Federação, na gestão também da tribuna presidencial, para cautelar a nossa cota de presença, porque o nosso presidente e os nossos vice-presidentes estão naturalmente nesses jogos e nós temos que fazer o elo de ligação para poder assegurar a vinda e a forma deles virem a esses jogos. Jogos da Federação, sim, também sou grata. Obrigada, Federação, por sempre também nos proporcionarem momentos muito gloriosos com a nossa seleção neste estádio. Finais, finais da Euro, sim, sem dúvida, é uma experiência fantástica, porque acima de futebol faz-nos crescer muito, faz-nos crescer muito como profissionais, é muito mais extensa em termos de pormenores e isso faz-nos crescer também e transpor para nós, para a nossa instituição. pessoas que vamos conhecendo na nossa área do futebol, mas com muita facilidade de poder perceber como é que é feita a gestão de determinadas fases de elaboração do projeto 1 Euro 1, que é enorme, não é? É um evento enorme a acontecer aqui no estádio e, sem dúvida, foi mesmo dos momentos muito gratos que eu também recordo com muita satisfação. Todos eles, desde o primeiro até este último, agora há dias, e é isso que eu tenho talvez mais presente. Eles foram todos, são todos importantes para a vida do Benfica, são todos importantes para nós, para nós que trabalhamos, que nos dedicamos, que nos esforçamos por correr tudo bem. Permitam-me dizer, porque eu já quando estava no estádio, eu quando cheguei ao Benfica, o Rui Costa era jogador do Benfica, portanto o Rui Costa, o nosso Presidente hoje teve um trajeto, que vocês também sabem, todas as pessoas sabem qual é, e este era o primeiro ano do Rui Costa e, portanto, isso também teve significado para mim, porque eu acabo por acompanhar estes públicos, não é? Esta gente, nós transportamos tanta gente connosco no dia-a-dia, que, efetivamente, este para nós teve um significado especial nesse sentido. Mas todos os outros foram importantes também. Eu celebro da maneira que me é possível celebrar, não é diferente de outras pessoas, mas tenho a consciência que o facto de ocupar esta função pode-me limitar. não, eu não vou, eu não posso ir, quer dizer, não posso, porque não dá para ir, mas quando estou com as pessoas, tenho que as acompanhar, tenho que ter aquela consciência de que eu estou a fazer a função, se calhar é a minha missão, é uma missão de vida, e essa missão eu quero a ser sempre muito perfeita, sabendo que não há coisas perfeitas, mas é por aí um bocadinho. Transmitir esta questão deste sentimento, eu vou tentar-lhe fazê-lo da melhor forma possível. Porque quando eu vim para o Benfica, quando eu cheguei ao Benfica, em 1989, a grande figura, obviamente, de referência é sempre o Eusébio, e ter sido-me dado a oportunidade de conhecer esse rei, esse senhor, do Benfica, do mundo, já é uma sensação indescritível. E eu comecei por ter uma relação de proximidade com o Eusébio, nomeadamente porque era necessário nessa altura haver como se fosse uma secretária dele, ele recebia muita correspondência, ele recebia correspondência de todo o mundo, e portanto, eu também fiz um bocadinho isso. Há coisas que é engraçado agora estar a lembrar. E portanto, a relação com ele começou a ser sempre muito próxima, e eu comecei a ter uma relação de proximidade com ele e com a família dele. Portanto, estes envolvimentos que nos transportam para as famílias, é tão gratificante. Quando há um acontecimento desta natureza, que é o falecimento, e eu, por acaso, nessa noite, do falecimento, eu normalmente até nem deixo o telemóvel ligado, a partir de uma hora da altura, não é desligo, mas deixei-o ligado. Quando eu recebo uma primeira chamada e acordo, assim por volta das duas da manhã, agora não sou capaz de ser precisa, mas foi um bocadinho por aí, eu pensei, ah, é engano, não lhe vou atender. Eu acordei, vi quem era, naturalmente o nome, mas não atendi. Só que voltaram a insistir, a mesma pessoa voltou a insistir, e, portanto, se voltou a insistir, isso já era estranho. E eu, quando atendo, e percebi a ligação que havia, e só lhe digo assim, não me digas que me vais dizer aquela triste notícia que eu não quero receber. Eu rapidamente pus qualquer coisa para vestir e fui para a casa do Eusébio. Eu tenho a imagem, ainda do ver, ali, e até, pronto, isto é arrepiante, é arrepiante, e naquele momento perceber que tinha que passar para automatismo. Portanto, eu sou a pessoa que avisa o Presidente na altura, o Sr. Luís Chico Vieira. Ou seja, esta vida do Benfica tem tanto de momentos tão fantásticos, de vida tão fantástica, pelo bem e pelo mal. Nós sabíamos que um dia isto ia acontecer. Mas eu também sabia que tinha que fazer a preparação. Eu tinha que saltar logo para a organização. A exigência era esta. A minha exigência na altura era. A minha missão era vamos fazer o que sabemos, o melhor que sabemos. Formámos equipa. Rapidamente se formou uma equipa de trabalho para poder preparar os cerimónios fônombros do Eusébio. foi um dia de dilúvio quase porque tudo é emoção. Nós somos emoções, nós vivemos muita emoção porque lidamos diretamente com as pessoas. E eu acho que transportar tudo isso numa vida como o Benfica é muito grato e é muito gratificante. E essencialmente quando estamos com uma proximidade com estas pessoas que fazem parte do mundo imaginário daquelas que não o conheceram mas que eu tive o privilégio de conhecer e portanto isto de transmitir e de sentir são coisas muito complicadas, não é? Mas sabíamos que automaticamente uma coisa é isto a acontecer temos missões esta é uma missão que tínhamos que trabalhar do melhor para o mundo também infelizmente que era o falecimento. Isto aconteceu recentemente com o Xalana por muito que dói dói a alma dói a coração mas é desta forma que isto faz depois de tudo sentido porque vêm outras gerações vêm outras pessoas ninguém substitui ninguém mas eu estive com eles portanto eu trabalhei com eles tive a felicidade de poder estar e é isso que quero conseguir de vezes transmitir. Amor esta palavra não é a palavra do mundo isso é muito paixão é mesmo é paixão mas acima de tudo é amor se não houver amor não há paixão penso assim eu deixei eu deixei muitos filhos aqui ém Tchau, tchau.